Etiqueta e civilidade foi o tema ministrado pela agente cultural Selenia Tavares. Além de abordar a maneira correta de se portar em determinadas ocasiões, a palestrante também relacionou o tema ao trabalho do legislativo. As regras de etiqueta, elas têm todas como embasamento, a consideração com o outro, a gentileza, e elas existem para facilitar o convívio em sociedade. Em se tratando da Câmara e do Poder Legislativo, que é um órgão que cuida justamente das questões sobre o convívio em sociedade, da melhor forma de vivermos em sociedade, eu acho bem pertinente falarmos sobre qual é a melhor forma individualmente de convivermos em sociedade. O assunto fez sucesso entre os presentes que interagiram. Então não existe passeio completo. Na sexta-feira, foi a vez do juiz do TRE e professor da Escola do Legislativo de Belo Horizonte, Vladimir Rodrigues Dias, abordar o tema O Legislativo no Estado Democrático de Direito. Bom, a escolha teve um pouco em vista isso, essa ideia de trazer um tema muito contemporâneo, quer dizer, não apenas por causa do período eleitoral, mas porque hoje a gente discute muito qual é o papel que o Legislativo deve ocupar em uma sociedade que é cada vez mais complexa, que demanda cada vez mais interesses, necessidades, cada vez mais participação social. Então, quer dizer, qual é o lugar do Legislativo nessa sociedade? O que estar de acordo com o Estado Democrático de Direito significa para o Legislativo? Muitas vezes se critica o Legislativo, dizendo, olha, o Legislativo não nos representa bem, o Legislativo não é democrático, mas afinal de contas, que representação, que democracia nós queremos? A coordenadora da Escola do Legislativo, Inês Lana, explica como surgiu a ideia de toda esta comemoração. A Semana do Poder Legislativo é comemorada em função da Lei 7.213, que foi criada com a finalidade de promover, prestigiar os parlamentares, os vereadores. E a escola aproveita o ensejo para poder realizar eventos que aproximam o cidadão da Câmara Municipal. Há exemplos do que aconteceu nesta semana, em que nós realizamos vários eventos. Um deles foi a visita orientada, já consolidada na Câmara, mas essa especialmente veio comemorar a Semana do Poder Legislativo com os alunos do Colégio de Ocesano Dom Silvério. Na quinta-feira, nós tivemos a palestra com a Selena Tavares sobre etiqueta e civilidade. E hoje está acontecendo a palestra O Poder Legislativo e o Estado Democrático de Direito. Na reunião ordinária, ocorrida na última terça-feira, houve também uma homenagem aos vereadores, justamente em decorrência da semana dedicada ao Poder Legislativo. Estes de ...